Galeras do Croceteria da Lulu, deixa eu datar, né? Porque quando a gente não data, a gente fica meio perdido. Hoje é dia 14 de agosto. Tô cansada, tô cansada. Eu acho que por causa da menstruação e eu perdi muito sangue, aquela coisa toda. Então, acordei não muito a fim de correr, não fui. Tô com sono, tô com bastante sono, já vivo, né? Mas eu tô com sono, eu acho que vou tomar um Red Bull, mas assim, falta vergonha na cara, porque eu vou tomar um Red Bull pra dormir, né? E o Red Bull me faz dormir. O que mais? Fora essas intempéries todas, o que foi que ocorreu? Teve duas desistências de encomenda. Só que eu vou fazer o jogo mesmo assim, que são dois jogos, que é o salmão, eu não cheguei a fazer. E o... um que é todo cru. Só que eu vou fazer mesmo assim. Acho que cabe na coleção, acho que vai ficar bonito, né? Pra coleção. Então, muita coisa eu vou acabar fazendo, porque cabe na coleção. E um dos motivos que as pessoas me perguntam, ah, você pega os 50%? Depende da peça. Quando é uma peça que eu sei que dá pra encaixar na coleção e que vai sair super bem, eu não peço os 50%, porque pra mim não é atraso nenhum, porque eu sei que vai sair. Então, eu não cheguei nem a fazer, mas resolvi que vou fazer a peça, porque vai ficar muito bonito. Tá? Então, já foi um pazinho que fez sucesso aqui, que eu vendi rápido. Então, acho que vai dar super certo. Vou fazer algumas adaptações no jogo de banheiro, porque seria todo no cru e agora não vai ser mais todo no cru. Vai... vou fazer nuances, que eu acho que vai ficar bem bonito. Então, vamos ver o que que eu consigo, tá? É... no mais, eu não sei hoje se tiver a saída de um dinheiro que nós estamos esperando, de uma venda. O que nós estamos esperando, é... Eu vou pedir a Henrique pra ir, não sei, no armarinho, pegar um amarelo pra mim. Leva, amor? Não, eu vou pegar o amarelo também. Pegar o amarelo. Você? Sim. Não, eu tô falando de hoje. De Henrique. Você quer até hoje? É. Depois eu... Não, esse é o médico que demora e minha ansiedade não deixa, não. Cada um que só fica o seu grau de ansiedade. Você com o seu, eu com o meu, não é? Não, eu não tenho a beleza. Meu filho, o seu pai tá falando do que sobrou. Tem aqui. Olha aí o que sobrou. E aí, gente... Mordeu beijo. Olha o veneno. Aí, é... É isso, né? Vamos lá pras metas. Então, dito isso, vamos pras metas. Isso aqui eu já dei um adianto, né? E eu vou fazer como eu fiz com a coleção. Como eu não tenho prazo pra entregar... Como eu não tenho prazo pra entregar, né? A cor, eu vou fazer igual que nem a coleção. Vou juntar. Vou fazer... Tá faltando a... A caixa acoplada. Vou terminar a caixa acoplada e fazer as outras bases. Vou fazer a base objetivos de hoje. Agora, vou eu trabalhar com preto de novo. Fazer a base desse. Aqui são... Quatro peças. Fazer a base do cinza. Com salmão. Tá? Fazer a base. Lá vem o ovo do... Do ovo da... Da carne da... Do pink. E do coisa. Tá? E vou fazer a base... Aí aqui é pro marido, né? Tem que colocar ali no coio. E fazer a base pro... Pro que que eu vou fazer a base? Eu tô ouvindo a conversa aqui dos meninos. Vocês entenderam? Agora vamos dormir. Ou... Agora vamos crochê, tá? E assim que eu terminar o crochê, eu volto. Voltei aqui. Pra mostrar pra vocês a produção. Não, né? Porque eu produzi. A última produção foi essa aqui, na verdade. Que ainda falta uma carreira pra chegar. E tornar isso aqui, né? Aí eu fiz... A... Deixa eu baixar mais pra vocês. A negocinha do tapete, né? Esse é o tapa do vaso. Aqui é a caixa tampada. Aqui é o tapete do vaso. E aqui é o tapete da pique. E fiz... E a caixa tampada aqui ficou faltando... Tá? Tá pronto. As barras. E fiz também... Os olhos das corujas. Os olhos por aqui. Tá aqui também. Então, aqui... Já tá ok essa parte. É... Agora... É... Meu casca de bala que vai dizer que foi o que ele fez. Eu... Terminei o bico. E um tapete. Mas resenha só quando terminar tudo. Isso. Terminei esse daqui. Já tá pronto. E o outro... Tá faltando só... A última carreira do bico. Que é a carreira do bico do picô. Aí amanhã eu faço a resenha. E explico mais ou menos como é que faz. O bico, né? Isso. Então tá, minha gente. É... Esse vídeo vai ficar pequeno. A mãe de você está gravando. Esse vídeo vai ficar pequeno. Mas... É... Amanhã eu prometo aparecer mais. Foi um vídeo... Foi um dia que eu precisei trabalhar... Na constância. Naquela questão que eu sempre falo. Com vocês. Do... Eu paro. Depois eu volto. Uma hora e meia. Depois eu volto. Eu tinha parado... Antes da live. Me deu um cansaço. Depois eu comi. Me deu um cansaço. Eu tava na live. E não tinha feito nem duas horas de live ainda. Mas eu saí. Aí eu disse... Eu não vou fazer mais nada. Aí depois eu dei uma respirada. Fiquei um tempinho aqui. Comecei a crochetar de novo. Meu marido. Eu achei que ele disse que ia parar. Mas aí eu consegui... Crochetar. E aí foi quando eu fiz esse cinza. E fiz cinco carreiras. Vou pra sexta amanhã. Né? Sexta carreira eu faço amanhã. Então eu tô projetando... Na base da disciplina. Na base da constância. Do fazer todos os dias. E todo o tempo. Durante o dia. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Descanso. Eu durmo. Tal. Mas uma hora e meia. Eu tenho que tirar. E eu não tiro uma hora e meia do dia. Eu tiro uma hora e meia. Aqui. Ali. Eu vou tirando. Tô acordada. Pego uma hora e meia pra fazer. Porque eu quero fazer essa coleção funcionar. Como eu fiz. Do mês passado. Então. Eu preciso. Correr atrás. Porque pra mim foi muito. Muito. Muito bom. Esse mês. Né? É. Eu disse que ia ser uma vitória. Mas na verdade. A gente fez. Uma venda de cem reais. Depois a gente fez. Uma venda de. Duzentos e pouquinho. Que foi no cartão. Acabou ficando. Cento e noventa e cinco. Cento e nove. Cento e oitenta reais. Foi a última venda que a gente fez. E pronto. E aí. Nós só temos. Três parzinhos. Um deles é o azul. Que a gente não tem saída. Que não tem saída pra gente. Tem o vermelho. E eu não me lembro qual a outra peça que tem. Mas a gente não gosta de sair com pouca coisa. E também só seria gastar por passagem dos meninos. Então. A gente resolveu deixar aqui. Às vezes tem um cliente ou outro que procura. Pra saber. Pra saber se tem alguma coisinha e tal. Então já fica aqui guardado. Tá. Então. Nossas vendas foram muito boas. Eu posso dizer que a gente teve 95% de aproveitamento de toda a coleção. E isso foi muito bom pro ateliê. A gente conseguiu. Colocar. Trazer pro ateliê. O investimento que o ateliê tava precisando. E isso foi muito, muito, muito significativo. Agora eu preciso trabalhar pra dar continuidade. Nos meus objetivos pro ateliê. Tá bom? Então é isso. Meu Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo. Fui.